Olá pessoal, Magnani Sena do canal Havaianas Bordadas Gente, olha esse lacinho aqui sem emenda, que coisa mais linda Eu gravei um vídeo dele, né, assim, ó Lembra? Laço sem emenda de florzinha Olha como que ele fica lindo, feito ao contrário Faz ele com a pérola rosa e a florzinha branca Achei uma sugestão de modelo maravilhosa pra vocês Falei assim, ah, vou lá mostrar as meninas Porque geralmente o pessoal só faz assim, né? Aí vocês tem essa opção de fazer ele ao contrário Olha como que fica lindo, gente Tá? Eu tô fazendo esse aqui É pra encomenda, então eu nem coloquei no chinelo ainda Eu faço assim, ó Tá? Ó, ensinei o vídeo, o vídeo é desse aqui, ó O vídeo é assim, tá? O vídeo dele, eu fiz assim Branquinho com a pérolazinha Com a florzinha rosa Aí vê, porque às vezes a pessoa também fica É... Muito sem... Às vezes não tem ideia, né? E você pode fazer ele pra... Pode fazer assim, ó Com essa traminha reta Em vez de aqui no branco, você faz toda rosa Tá? Você faz igual o laço Vai ficar show de bola Uma sugestão de laço infantil pra vocês Infantil, adulto, tem gente que gosta De um lacinho mais delicado Menorzinho, né? Tá? Então eu achei esse aqui assim, ó Simplesmente eu acho que ele ficou Mais bonito Do que o... É a mesma coisa Lacinho de flor sem emenda Uma sugestão de cores pra você Tá? Em vez de você fazer ele todo branquinho Você começa a fazer ele com a pérola Rosinha Tá? Aí você põe assim, ó Essa matinha aqui Em vez de você fazer ela branca e rosa Você faz ela rosa no meio E as laterais branca Aí aqui você vai fazer a trama reta Né? E põe o lacinho assim, ó Vai ficar muito lindo Se você quiser também fazer branco Pode Tá? Só uma sugestão de laço Sem emenda Pra vocês em outras cores, ó Achei interessante Tá bom? Eu já ensinei a fazer Esse que eu vou deixar em cima O izinho pra vocês E agora tem esse aqui Tá? Magnani Sena Do canal Havaianas Bordadas Tchau, tchau